Para falar dos 26 anos da Record TV Inter URJ, nós estamos relembrando essa história através de pessoas que fizeram e que ainda fazem parte e que ajudaram a construir a identidade da emissora no estado do Rio. E no Visita Record desta sexta, Alexandre Tadeu conversa com Júlio César Tinoco e a Paula Rangel. Paula Rangel, tudo bem? Tudo bem? Por que que é vontade? Júlio César Tinoco, prazer te receber aqui. Prazer, meu. Obrigado. Fique à vontade aqui. Júlio César Tinoco Obrigado pela presença aqui. Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nesse momento especial, nesse marco da Record. A gente sabe que a trajetória da Record é belíssima e esse momento em ser lembrado pelo tempo que eu estive aqui, está sendo muito positivo pra mim. Maravilha. Paula, você entrou aqui em 2002, se não me falha a memória. 2002, dia 1º de maio, dia do trabalhador. Aí, gente, que faz e continua fazendo, né? E você teve uma ausência, você saiu, foi se dedicar a outra atividade e retornou? Sim. Exclusivamente a família, né? Na minha segunda gestação, eu voltando de licença maternidade e em comum acordo com a família, resolvi me ausentar, mas a Record ficou ali no coração, né? Nove anos depois, em setembro de 2019, eu retornei à casa. Lembrando que a Paula Arangel, ela foi a primeira editora-chefe do Balanço Geral. Quando eu vim do Rio de Janeiro pra cá, pra estrear o Balanço Geral, Paula Arangel foi minha editora-chefe. Que escola, hein, Paula? Foi uma riqueza muito grande trazer aquele formato pra região, poder ver como que a população se identificava e participava. Foi um momento muito bom. E eu permaneci com você no Balanço Geral até sair em 2010. É, fez falta, mas tá de volta a casa. Júlio, 1997 pra cá, você já faz parte da chegada da Record TV interior da região. O que representa isso pra você? Você faz parte da semente da Record TV que hoje tá dando frutos. Pois é, foi assim, foi mágico, né? Essa oportunidade de iniciar aqui na Record. Foi o meu primeiro trabalho como jornalista em TV. E eu entrei como repórter e logo me deram a incumbência de apresentar um telejornal aqui, um programa jornalístico. E assim, o Comunidade em Foco, que eu tive a honra de apresentar ao lado do saudoso Manuel Peçanha, que foi um grande companheiro de muitos momentos, um grande amigo, um grande mentor. E a história da Record aqui se misturou com a minha história, né? De profissional, meu crescimento profissional, a minha ligação maior com a comunidade. Isso se iniciou aqui na Record. Por isso, o carinho enorme que eu tenho por essa empresa. Paula, o que representa a Record TV na sua vida? Na minha vida profissional é basicamente toda ela, né? Porque eu já tive outras experiências, jornalismo de assessoria, mas assim, a minha grande paixão sempre foi o telejornalismo e eu construí essa história aqui na Record. Também pude trabalhar com o Júlio César e o Manuel Peçanha, querido, saudoso amigo. Fui editora-chefe deles também, no Comunidade em Foco, né, Júlio? É isso aí. E foi muita coisa boa, muita gratidão por quem me trouxe a emissora, que foi a minha querida mestra Jô Siqueira, jornalista. Jô, querida, um beijo pra você. E muita gente que passou por nós, né? Muita história, muito aprendizado, cada um contribuindo com sua parte. E a Record é uma casa pra gente. Exatamente. Júlio, muita evolução desde a chegada da Record TV aqui, do nascimento da Record TV até agora. Por exemplo, cenário como esse aqui, nenhuma possibilidade de existir naquele tempo. Não, não tinha. A estrutura era bem diferente. Mas, assim, a dedicação dos profissionais, eu acho que essa não mudou. Os profissionais dedicados que vocês têm hoje aqui, a gente tinha época e eles faziam a diferença. Eles compensavam, de repente, esse ainda não avanço da tecnologia. Porque a Record sempre investiu em novos equipamentos. E desde que assumiu aqui, novos equipamentos chegaram e a gente começou a trabalhar com eles. Mas a gente sabe que a tecnologia está sempre trazendo novas possibilidades. Mas eles compensavam sempre com muita vontade, muita dedicação. Eu tenho uma ligação muito grande com essa emissora. Eu estou aqui, eu estou muito emocionado. Porque aqui eu passei grandes momentos da minha vida profissional. E digo para você, Tadeu e todo mundo que está acompanhando. Eu estou matando saudades de muitos momentos especiais que eu passei aqui. A minha história se divide em duas partes, né? Jornalismo, toda uma vida aqui com vocês no jornalismo. Mas agora eu estou como gerente de marketing. E essa questão que o Júlio apontou da dedicação dos colaboradores, dos profissionais. Eu penso que a gente sempre se destacou como tendo os melhores profissionais, né? Profissionais de ponta. Todas as áreas, vocês do elenco, quem está no vídeo, pessoal de trás, cada um de cada setor. Daqui sempre veio, né, Júlio? Gente muito boa. E no marketing eu estou podendo perceber também o poder da nossa emissora diante dos chamados que a gente faz para a população. A gente pensa num evento, convoca a população e eles vêm em massa. Júlio, você falou dessa emoção aí. Um momento marcante para você aqui na emissora. Ah, foram tantos momentos marcantes, viu, Tadeu? É difícil separar um. Mas eu vou dizer para você que teve uma questão, sabe, de virada de governo que estava naquele período que a gente estava realizando aqui debates e tudo. E foi muito legal, porque a gente teve uma participação efetiva da população. Esse entorno aqui da TV ficou muito movimentado, né, com o pessoal dos partidos e tudo. E a gente pôde contribuir para que as pessoas pudessem conhecer melhor esses candidatos. Paula, é um prazer te receber aqui. Paula, como ela mesma disse, já está aqui no nosso departamento de marketing. Todos os eventos que acontecem aqui, que vocês veem na divulgação, passa pelo crivo dela, pela organização e coisas mais. Júlio, eu vou te confessar uma coisa. Nós nunca trabalhamos juntos, tá? Mas eu tenho uma plena admiração de você como profissional, como pessoa. E tenho certeza que não vai faltar oportunidade para que nós possamos trabalhar juntos alguma vez. Vai ser um grande prazer, viu, Tadeu? Eu vou realizar um sonho. Eu posso falar? Pode, é vontade. Eu estou contigo. Obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo. Dois grandes, dois grandes aqui ao meu lado. Júlio, César Antinoco, Paula, Rangel, gente que fez e gente que está fazendo conosco aqui na Record TV Interior RJ. E a vocês aí, antes de a gente encerrar rapidinho, já já vou passar a bola para Ana Paula Faris. Uma mensagem que o pessoal está matando saudade de você agora, Júlio? É, dizer que o carinho permanece o mesmo, que eu sou parado ainda na rua para perguntar, você saiu da Record? Faz tempo que eu não estou aqui na Record, mas hoje eu estou de volta aqui para matar saudades. e eu quero agradecer muito essa lembrança, né, por esse convite de estar aqui, dividindo esse momento especial com cada um de vocês. Paula Rangel, sua mensagem para a turma que está em casa aí? Ah, o meu recado é para você que está em casa assistindo a gente, continue ligadinho na Record. A Record tem muita coisa pela frente aí, nossa programação, nossos eventos, e a gente espera vocês aí, estamos contando com vocês. Tá certo, então agradecemos a vocês aí, tá? Até uma próxima visita na Record. Eita que se deixasse, Paula Rangel, Júlio Nascimento e Tadeu iam ficar até dizer, chega aí nessa resenha boa, nessa conversa legal, nesse bate-papo. Que bom, né, gente, poder trazer aí esses profissionais. Paula está aqui com a gente, né, continua nessa força aqui, nos 26 anos da Record, ela se lembrando aí, imagina, Júlio César de novo. Eu falei Júlio Nascimento, né, não sei por que falei com Nascimento. Desculpa, Júlio, mas ó, muita gente mandando mensagem aqui pra você, viu, Júlio, dizendo aí que te assistia bastante, que te acompanhava, o pessoal fez registro aqui, né, com outros profissionais também, muito legal. A Paula que está aqui com a gente, como eu falei, e teve uma oportunidade, né, Júlio, de matar aí essa saudade, de estar aqui se vendo na Record, e isso que é legal, né, da emissora, que tem essa, essa, esse amor, esse carinho e essa consideração pelos profissionais. Era essa palavra que eu estava buscando, consideração e respeito por quem fez e que continua, né, contribuindo com a história da nossa Record TV entre o RJ. Semana que vem teremos mais visita aqui na Record e a gente mostra pra vocês.